O Salmo 91 se apresenta como uma canção de confiança. Os que habitam no Senhor reconhecem a segurança de viver sob suas asas e recebem as mais prominentes espécies de proteção. O Eterno não está inerte em um trono distante e não é em diferentes aflições humanas. Muito pelo contrário, ele é socorro bem presente e está disposto a mobilizar os exércitos celestiais para tutelar aqueles que estão sob seu cuidado. Este poema, este lindo poema, é estruturado a partir de um tema progressivo e desenvolve ideias pertinentes ao reconhecimento da defesa divina, versos 1 e 2, formas de auxílio, versos 3 a 8, novo discurso de reconhecimento protetivo, versos 9 e 10, outros aspectos de amparo, versos 11 a 13, e um oráculo profético, versos 14 a 16. O texto parece indicar uma situação de perigo circundante nessa condição. Aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo não encontra apenas proteção, mas também descanso das condições adversas. termos como abrigo, sombra, refúgio e fortaleza carregam profundos significados. As duas primeiras palavras estão intimamente conectadas à imagem dos pássaros, que buscam abrigo e sombra do caçador, locais nos quais asas e penas cobrem filhotes frágeis, enquanto as últimas palavras evocam um discurso de instalação militar, cujos escudos dão cobertura. O Senhor ampara de dia e de noite, diante dos riscos noturnos ou diurnos, naturais ou sobrenaturais, guerras ou doenças, aqueles que fazem do próprio Altíssimo seu abrigo, se posicionam em um lugar de bonança, melhor que o caos vivido pelos ímpios, pois não possuem motivos para temer. Anjos são enviados para proteger seus caminhos e evitam que pedras provoquem o vacilo dos pés daqueles que estão sob o Senhor. A canção termina com um oráculo de promessas que favorecem um futuro próspero e seguro. Este salmo aborda a confiança pautada na convicção de que o Senhor é protetor. Ele fornece abrigo e proteção. Sendo assim, você deseja habitar sob o amparo do Altíssimo? Amigo, aceite hoje viver sob suas poderosas asas de amor e você estará plenamente seguro. Amém. Amém.